Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com você? É, traz a energia dessa pessoa pra cá que você está pensando agora, tá? E vamos para o nosso tema Nosso tema pessoal, nosso grande tema Como vai ser a sua semana em relação a essa pessoa pessoal? Revelação pra sua semana em relação a essa pessoa, tá? Vamos ver Tudo relacionado a essa pessoa nessa semana, tá bom? Revelação da semana em relação a essa pessoa Esse é o canal Enigma do Oriente Qual a energia dessa pessoa essa semana com você? Mentaliza aí, tá bom? Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Opção 2, Santo Antônio Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Santa Bárbara Opção 4, Nossa Senhora Aparecida Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Lembrando a vocês, tá? Para participar da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano Tá bom, pessoal? Deixe o seu nome aí, tá? Nos comentários para você receber Participar da nossa sexta de orações, tá bom? Mentaliza o que você quer Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Opção 2, Santo Antônio Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Opção 3, Santa Bárbara Opção 4, Nossa Senhora Aparecida Para quem nunca teve nada com essa pessoa Vamos para a opção número 1 Nossa Senhora de Fátima Qual a energia dessa pessoa Essa semana em relação a você, tá? Qual a energia dessa pessoa Essa semana em relação a você? Mentaliza aí e vamos saber Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Vamos ver, pessoal? Mentaliza essa pessoa Qual a energia essa pessoa está em relação a você? Essa semana Qual a energia? Qual a energia dessa pessoa? Lembrando, a opção 1 aqui É para quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá bom? Vamos desvendar A pessoa não fala, né? Então a gente tem que saber aqui através das cartas Porque muitas vezes a pessoa te mostra uma coisa Mas não é aquilo, né, pessoal? Por isso que os oráculos estão aqui Para nos auxiliar Então, pessoal Para você que escolheu a opção 1 da Nossa Senhora de Fátima Qual a energia dessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo? Está em relação a você essa semana A energia dessa pessoa, gente É uma energia de comunicação Essa pessoa gostaria de se comunicar com você De ofertar amor Essa pessoa tem sentimentos por você E ela gostaria de te dar algum tipo de notícia importante, tá, gente? Essa pessoa aqui hoje A energia que ela está vibrando é uma energia de amor por você E aqui, para muitos aqui Essa pessoa está sozinha no momento, tá, pessoal? E essa pessoa está vibrando essa energia Energia de trazer uma novidade De mudar a vida dela Em relação a você Mudar alguma situação Que está mal entendida entre vocês, ok? Eu vejo aqui que a energia que ela está vibrando é essa É uma energia de uma pessoa Um pouco imatura Por quê? Porque essa pessoa está com muito desejo De te mandar mensagem do nada Entendeu? Eu vejo que tem gente aqui que já não se falava há um tempo E essa pessoa hoje está vibrando Uma energia muito forte, tá? De vir até você Ela está te vigiando Ela está querendo saber notícias suas Quer trazer notícias Quer puxar conversa com você, tá? Essa pessoa hoje está vibrando você muito forte na mente dela Está vibrando uma energia de apego, tá? Apego ao passado Ela está relembrando do que vocês vivenciaram Do que vocês viveram, tá bom? Essa pessoa aqui, ela quer ter notícias suas também Porque ela está com muito apego Quer uma harmonia com você Quer uma reconciliação Ela está vibrando isso Está vibrando uma energia de saudade muito forte aqui, tá? Essa pessoa aqui, eu posso falar pra você Que ela está acordando pra vida Ela lembrou de você e ficou triste Por quê? Porque ela lembrou de alguma coisa que ela fez Ou lembrou que você não está com ela, né? E vejo ela querendo tomar algum tipo de atitude Ela está vibrando, sim, tá? Tomar alguma atitude Mandar mensagem De procurar alguma coisa Essa pessoa quer fazer, tá? E vejo ela fazendo realmente Ela quer ter uma conversa com você franca E ela acredita muito que ela vai sair vitoriosa Depois que tiver essa conversa com você Ou dar uma explicação relacionada a um término Relacionada ao fim de vocês, entendeu? É como se quando você tivesse acabado Essa pessoa não tivesse tido a oportunidade De relatar o que aconteceu Então eu vejo ela vibrando muito essa energia aqui De amor, de paixão, de apego De explicação Ela quer se explicar, tá? É uma pessoa que Ela não consegue Ela não consegue, entendeu? Viver a vida dela, tá? Porque tem uma energia muito grande de arrependimento Em relação a você Ela se arrepende por alguma coisa que possa ter feito a você, tá? Eu vejo que ela se arrepende dessa possível separação que vocês tiveram aí Ela está totalmente insatisfeita Vejo uma decepção muito grande que ela carrega, tá? E um sentimento de culpa O maior desejo dela, o que ela está vibrando É uma reconciliação com você É um compromisso Porque essa pessoa tem amor por você Tem desejo por você ainda Tem apego, tá? Não consegue te esquecer E hoje essa pessoa se contentaria Pelo menos com a sua amizade Tem muitas pessoas aqui que não estão nem se falando mais, entendeu? E essa pessoa, hoje, ela está caindo a ficha, né? A energia dela é uma energia de Se reaproximar de você Seja da forma que for, tá? Essa pessoa tem medo de perder você pra sempre, entendeu? Esse distanciamento Trouxe pra essa pessoa Momento de reflexão Onde essa pessoa está entendendo que Os maiores obstáculos entre vocês Foi ela mesmo que colocou, entendeu? Isso traz dor pra ela Traz sofrimento Por isso eu vejo ela tomando algum tipo de atitude às cegas Sem pensar muito Tomando algum tipo de atitude Para tentar compensar Tudo isso que ela fez na sua vida Que ela tem um arrependimento Muito grande De ter saído da sua vida da forma que foi, tá? Essa pessoa carrega esse arrependimento E isso está doendo nela Entendeu? Mas é uma pessoa que não fala, né? Mas na energia dela está vibrando tudo isso Pra você que escolheu a opção número 1 Essa foi a energia da pessoa que você pensou pra essa semana Se você achou que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta só com a sua energia Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia E especialidade na área amorosa Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá pessoal? Lembrando a vocês que Aqui é uma orientação A escolha é sua Você tem que fazer o que você achar certo Tá bom? Participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também Especialidade na área amorosa Deixe o seu nome aí no cesto de orações, tá? Deixe os seus pedidos E o nome das pessoas que você gosta, tá? Quero mandar alô pra todo mundo que tá se inscrevendo no canal Todo mundo que tá ativando o sininho Todo mundo que tem compartilhado os vídeos A ganhadora da semana que compartilhou os vídeos também A segunda ganhadora que mais compartilhou os vídeos foi a Ana Ana Lúcia de Almeida De Salvador Aninha, entre em contato aí, tá? Eu vi o sprint, realmente compartilhou em vários grupos, tá? Você ganhou uma consulta completa Ana Lúcia de Salvador Gratidão Opção 2 Santo Antônio Qual é a energia da pessoa pra essa semana, pessoal? Vamos ver a energia da pessoa Que você tem sentimentos pra essa semana Vamos ver Mentaliza aí, tá? Viva Santo Antônio Mentaliza a pessoa aí Lembrando que a opção 2 São pra pessoas que já tiveram relacionamento também, tá, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente Qual é a energia dessa pessoa? Que ela está vibrando por você essa semana Vamos ver, pessoal? Que energia essa pessoa vibra por você essa semana? Qual é a energia? Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal Lembrando que a opção 2 é pra quem já teve alguma coisa com esse ser humano aqui Pra você que escolheu a opção 2 Qual a energia que essa pessoa vibra por você essa semana? Está vibrando Essa pessoa está vibrando uma energia de possibilidades Exatamente Essa pessoa está buscando o equilíbrio de ter uma solidez na vida dela, tá? De fazer as coisas diferentes Essa pessoa está vibrando uma energia de uma segunda chance Exatamente isso que você ouviu Essa pessoa quer voltar a falar com você como uma amizade E dessa amizade essa pessoa tem Total convicção Que consegue conquistar o seu coração, tá, gente? É isso que esse ser humano está vibrando Está vibrando o quê? Conquistar o seu coração Pelo menos ter sua amizade pra recomeçar Por quê? É uma pessoa que também tem o arrependimento de ter saído da sua vida E esse arrependimento traz pra essa pessoa um sentimento de culpa, tá, gente? Essa pessoa se sente culpada de ter saído da sua vida Hoje ela busca um equilíbrio, tá? Por que um equilíbrio? Porque essa pessoa acredita que não vai E não consegue te esquecer Vocês têm um relacionamento, uma ligação muito forte E essa pessoa não consegue seguir a vida dela Porque ela fica olhando pro passado Entendeu? E sabe que tem que tomar uma decisão E ela, hoje, ela vibra um lado mais honesto, tá? Mais lógica É uma pessoa que está mais ética, tá, gente? Por isso que ela está agindo com sabedoria E essa semana ela está vibrando Uma vontade muito grande de se comunicar com você, tá? É uma pessoa que ela quer celebrar Nem que seja uma amizade Ela quer voltar, tá, a ter uma amizade com você E daí vê o que acontece, tá? Porque essa pessoa tem amor por você Entendeu? Tem amor É uma pessoa que não consegue te esquecer E quer um novo ciclo com você Só que a pessoa entende que se chegar pra você falando o que ela quer Você vai negar de cara Então ela vai chegar pelas beiradas Mas é uma pessoa que a intenção dela Realmente Tá? Ela buscou a sabedoria Por isso ela quer o reinício Ela não está pensando nisso De boca De mente Falar de boca pra fora Não, pessoal Ela se recolheu Tá? Entrou numa conexão com ela mesma E hoje ela sabe o que é melhor pra ela Por isso que tem esse arrependimento Hoje ela está com sabedoria Hoje ela consegue entender que é Escondeu muita coisa de você Agiu errado E essa pessoa mantém em segredo A vontade de estar na sua vida novamente A vontade de ter um relacionamento com você Entendeu? Só que essa pessoa tem muita dificuldade de se declarar Entendeu? E essa pessoa realmente Ela tem um sentimento de culpa Por alguma coisa que fez a você no passado E hoje ela fica mais reflexiva Por quê? Depois que ela fez essa reflexão na vida dela Ela entendeu que Muitas das coisas que aconteceu na vida dela É culpa dos próprios Fatos Dos próprios argumentos Dos próprios decisões que ela tomou Entendeu? Sei que hoje ela quer consertar isso Gente, essa pessoa quer um relacionamento com você de novo E ela pede muita ajuda ao lado espiritual Tá? Pra ter um possível retorno com você E um retorno com mais solidez Um retorno Honesto Com lógica Com ética Com amor Com desejo Essa pessoa De novo Vem uma energia muito forte de arrependimento E tá doendo muito nessa pessoa É como se Aqui a energia dela Ela está querendo a família dela de volta Ou querendo O sonho de concretizar a família dela novamente E ela quer uma nova chance no amor Essa pessoa Essa pessoa, gente Ela quer um compromisso Quer uma reconciliação com você É energia dela Mas de novo eu falo Ela tem dificuldade de falar isso pra você Entendeu? Ela está vibrando isso É energia, tá pessoal? Ela pode não te falar Mas isso é o que ela deseja E aqui Essa pessoa acredita Que vai ter vitórias Que vai conseguir isso Ou cedo ou mais tarde Ela tem o entendimento Que vai ter uma notícia favorável Que vai sim Reaproximar vocês, tá? Ela entende que ela vai ter vitória Vai ter triunfo sobre isso Porque você é o desejo da vida da pessoa Você é o desejo realizado E ela entende que as coisas estão no caminho certo E que logo, logo Você e ela Vão estar num elo De novo, pessoal Essa pessoa está acreditando Que vai retornar Pra sua vida Muito forte essa opção de Santo Antônio, hein? Lembrando a vocês Se você achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia Nosso WhatsApp 2199-703-7548 Temos também a promoção Pra você que não pode pagar uma consulta completa Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, tá? Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Jogamos buzios, tarô E também baralho cigano Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho, tá bom? Em especialidade na área amorosa Deixe o seu nome aí No sexto de orações aí, tá? O nome das pessoas que você gosta O pedido que você quer fazer A espiritualidade Escreva aí, tá? Pra participar Da nossa corrente de reza De orações aí, tá bom? É sempre bom, né, pessoal? Rezar, agradecer, pedir E reconhecer que estamos aqui Apenas de passagem E reconhecer que temos que ser positivos À medida que você é positivo Você atrai as coisas boas, tá bom? Pessoal Lembrando a vocês, tá? Compartilhe esse vídeo Pra atingir mais pessoas Para que a nossa mensagem Chegue a mais gente, tá bom? Opção 3 Santa Bárbara Pra quem nunca teve nada Com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga É um novo amor Vamos ver que energia Essa pessoa está tendo Essa semana Em relação a você Que energia ela vai ter Em relação a você Essa semana, tá bom? Deixa o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Tá, pessoal? Viva Santa Bárbara Vamos ver, pessoal Que energia essa pessoa Está tendo Ou vai ter em relação a você Essa semana Mentaliza essa pessoa Por favor Sempre, sempre Três vídeos diários Completos pra vocês Tá bom? Tem os vídeos rápidos E agora Tem os vídeos diários Camar o enigma do oriente Opção 3 Pra quem nunca teve nada Com essa pessoa Que energia essa pessoa Vai vibrar por você Essa semana, né, pessoal? Mentaliza aí essa pessoa Qual energia essa pessoa Vai vibrar por você Vamos ver? Você que nunca teve nada Com essa pessoa Que energia essa pessoa Vai vibrar por você Essa semana Pra você que escolheu Opção 3 Santa Bárbara Que energia essa pessoa Vai vibrar Por você essa semana Pessoal É uma energia Preste bem atenção Energia de escolha Essa pessoa Que você trouxe pra mesa Ela sabe que ela tem Que fazer uma escolha Tá bom? Dentro dessa escolha É que realmente Vai ter uma movimentação Com essa decisão Que ela vai tomar Eu vejo aqui Essa pessoa Ela querendo ter Um relacionamento Com você Porque tem muito Sentimento com você Mas ela sabe Que tem que fazer Uma escolha A ligação de vocês É tão forte Que assusta Essa pessoa um pouco Tá? Mas eu vejo Que vai vir uma notícia Que vai trazer Uma grande mudança Tá? Essa pessoa é uma pessoa Um pouco lenta Mas ela vai ofertar Estabilidade pra você Ela já faz planejamento De vocês vivenciarem Tá? Algo a mais Eu vejo que é uma pessoa Que ela age com muita clareza Com muita verdade Tem muita paixão por você E vai sim se permitir Se aventurar A ter esse romance Com você Por quê? Essa pessoa já está Apaixonada por você Tá? Tá apaixonada É uma pessoa É uma pessoa Que vai se entregar Eu vejo essa pessoa Se entregando a você Eu vejo vocês Alcançando os objetivos Ao lado dessa pessoa E ela vai se doar Pra conquistar você É uma pessoa aqui Que quando pensa em você Ela pensa com muita alegria Com muita felicidade E ela entende Que o momento é favorável Pra ela se entregar Essa pessoa aqui É uma pessoa Que você e ela Vão conseguir os objetivos De vocês juntos Vocês vão colher juntos Eu vejo muita felicidade Muito êxito Pra você e essa pessoa Aqui vai haver sim Um compromisso sério Entre vocês Essa pessoa É uma pessoa Que quando pensa em você Ela não te esquece Entendeu? Você já faz parte Da vida dela Por isso que eu falo Que vai vir momentos Favoráveis pra vocês aí Muita gente Vai invejar esse relacionamento Essa pessoa Tem que tomar uma decisão Ela vai se libertar Da pessoa De alguma situação aí Pra ser só sua Ou só seu Vejo uma grande oportunidade De você viver o agora Com essa pessoa O melhor pra vocês aí Vocês vão viver Ao lado dessa pessoa aqui É uma pessoa Que você e ela Realmente Vão ter colheita Vai ser tudo lento Vai ser tudo lento Mas vai ser uma coisa Duradoura Vai ser uma coisa Real Vai vir momento De um se dedicar Ao outro Tem muito amor Tem muita verdade E muita estabilidade Muita estabilidade Pra você e essa pessoa Essa pessoa Realmente Ela vem criando Possibilidade Pra mudar totalmente A sua vida Essa amizade colorida Vai ter um passo a mais Pra muitos aqui Já acontecem coisinhas Entre vocês aí Tá E realmente Vai virar um relacionamento Muito forte A opção 3 Aqui Tá Se não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva Em nosso canal Compartilhe esse vídeo Para que possa Ajudar mais pessoas Tá bom Eu sou Igor Silva De Niterói para o mundo Quero mandar um alô Para Niterói São Gonçalo Itaboraí Maricá Cabo Frio Búzios Inoã Baixada Fluminense Copacabana Barra Recreio Ipanema Todo Rio de Janeiro Ligado no canal Enigma do Oriente Opção 4 Nossa Senhora Aparecida Quem ama Nossa Senhora Coloque amém Nos comentários Coloque o seu nome Para o sexto de orações Tá bom Lembrando a vocês Da promoção De 5 perguntas Hein pessoal Tá acabando a promoção São 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Tá bom Vamos lá Opção 4 Nossa Senhora Aparecida Mentaliza aí Por favor Opção 4 Vamos ver pessoal Aqui na opção 4 Mentaliza essa pessoa Por favor Vamos ver Quais são as intenções Dela Essa semana Com você Vibrações Né pessoal O que que essa pessoa Tem em mente A vibração dela A energia dela Em relação a você Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Então pessoal Essa pessoa Tá vibrando por você Uma paixão Muito forte Tá E vai ter que fazer Uma escolha também Igual o número 3 Essa pessoa Aqui é uma pessoa Que essa amizade Mexe muito Com a cabeça dela Ela gosta do seu carinho Da sua atenção Tá Eu vejo que é um relacionamento Também kármico Muita paixão Muito desejo Vejo o renascimento Do amor Compromisso Relação séria Entre você Essa pessoa É uma pessoa Aqui gente Que ela realmente Realmente Vai se jogar Na sua vida Vai ser o início De um relacionamento Com muito equilíbrio Com muita paixão Não é ilusão Da sua parte Chegou a sua hora De ser feliz E vejo Casamento Relacionamento A carta do papa A espiritualidade Ajudando As Olha só 1, 2, 3 As Pessoal Carta do papa Meu Deus do céu Chegou a sua hora Agora você vai desencalhar Uhul Agora você desencalha Porque olha só É uma pessoa Que vai querer um relacionamento Sério com você Com muita clareza Com muita honestidade Com atitude É uma relação Que vai dar certo Vai ter relacionamentos 4 cartas de relacionamento De início De namoro Não tem nem muito o que ler Fica até emocionada Essa pessoa Pensa muito em você Eu vejo aqui Que o melhor Para vocês Está por vir Chegou a sua hora Vai desencalhar Felicidade Êxito Confiança Compromisso Relacionamento Seguro Pessoal É uma pessoa Que veio Veio realmente Através da espiritualidade Em vez Em vez que essa pessoa Vai superar Qualquer momento Difícil Ao seu lado É uma pessoa Que vai ser A sua parceira Ou o seu parceiro Ideal Não fale da sua vida Para os outros Vive esse relacionamento Se proteja Contra o olho grande Contra a inveja Porque Você realmente Vai mexer Muito com a cabeça Dos fofoqueiros Aí Os fofoqueiros Vão ficar doido Entendeu? É gente Chegou a sua hora Nossa senhora Aparecida Nossa senhora Aparecida É demais Relacionamento Sério Para você Que escolheu A opção Número 4 Parabéns Não tem muito O que ler Que eu fiquei Até mega emocionado Entendeu? E realmente O desejo Que a nossa senhora Aparecida Traga esse amor Para você Da melhor forma Possível Esse é o canal Enigma do Oriente Coloque o seu nome No sexto de orações No sexto de rezas E agradeça Desde já Nossa senhora Aparecida Por esse amor Gratidão